Produção, largo aço agora aí com a provável escalação. Vamos embora. Bom, como o Flamengo deve... Essa foto aí do Lohan, putz que merda. Vamos lá, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o primeiro. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Gerson, Lohan, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Repetindo, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Gerson e Lohan no meio. Na frente, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. E aí, ô Paulo, gostou dessa provável escalação? É isso aí mesmo? É, eu imaginava que... O Léo Ortiz, ele tá desfalcado, ele tá suspenso, tá machucado. O Léo, eu vou ver aqui pra você até agora. Porque eu imaginava que o Léo Ortiz seria titular no lugar do Alan. Como ele tem feito nos últimos jogos. Não tem feito mal os jogos. Eu, particularmente, não gosto muito do Alan, não. Acho ele bem fraco nas marcações. Acho que o Léo Ortiz seria uma opção melhor para atuar. De resto, é uma escalação padrão dos últimos jogos. É, o que você falou? É, ele... Não, sim, então. Ele não tá suspenso, não tá machucado. É uma opção mesmo do Tite, né? Inclusive, o César Sampaio falou isso na coletiva, de que eles iriam acabar, como eles vão ter o Alan à disposição, que é da posição, eles iriam acabar com esse período de improvisação do Léo Ortiz. É, Davi Luiz, um jogador que cresceu muito nessa temporada. Queimou minha língua, pra mim ter feito ótimos jogos. E aqui o Flamengo vai na escalação de C. Bruno Henrique, titular. É, eu já fui um pouco surpreso, porque... Cebolinha não poderia ir, não? Cebolinha tá machucado. Volta agora. Eu tô perdido, então, na escalação. Me desculpa aí, pessoal. Eu tô perdido, então, dos jogadores que estão machucados. Uma escalação normal, Túlio. Pra mim, o Flamengo... É... Não tem muito o que dizer. Vai pra cima do Cruzeiro. Eu acho que muito torcedor ficou puto, o que aconteceu contra o Juventude. Pra mim, foi só um jogo atípico. É... Juventude, lá em casa, tem feito ótimos jogos. Não é pra desanimar, não. É... Eu gosto da escalação do Lohan, também. O Tite tem acreditado bastante no garoto. Tem que pegar uma rodagem bem alta, já que... Quando o Uruguai for eliminado, vai ter a volta do Rasqueto. Cara, tu simplesmente não vai ter índice pra conseguir jogar no time titular. E o Luiz Araújo. E expondo aquela pergunta naquela outra live, eu ainda daria pro Luiz Araújo. Você daria pro Luiz Araújo? Eu daria pro Luiz Araújo. Pra quem não entendeu, é só assistir a live, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Mas eu tenho fã clube já. Já tem pretendente. Brincadeira, hein? Inclusive, falando aqui, né? Que a gente acabou colocando... Falando do Léo Ortiz, que vai estar no banco como opção. A mesma coisa foi a escolha de manter o Davi Luiz e tirar o Léo Pereira também. Então, são opções do Tite, da comissão técnica. Então, assim, não que os jogadores estejam com qualquer tipo de problema. Eu quero ver, assim, aquele feijãozinho com arroz, a gente poderia debater se... Você, no caso, já deu sua opinião sobre a questão da zaga, de manter o Davi Luiz. E do Alan também. E não colocar o Léo Pereira, né? No caso ali, que seria... Foi a dupla de zaga titular. E aí, entra a questão de que, de fato, o momento do Davi Luiz é melhor do que o momento do Léo Pereira. Tá um pouco acima. E vive uma... O último jogo em teatro foi até poupado, né? Ficou no banco ali. Não vai aguentar, até pela idade, 37 anos. Não vai aguentar ter uma sequência de jogos aí, pelo calendário insano, de forma recorrente. Então, em algum momento, ele vai ser colocado no banco, pra preservar mesmo e tal. Tá retornando agora. Então, acho que hoje também se explica, né? Um pouco de que o Tite vê, né? O Davi Luiz como titular, nesse momento, né? Vivendo em futebol, eu sempre defendo aqui. Futebol, cara, joga quem tá melhor. Joga quem tá melhor. Então, o Davi Luiz vem mostrando qualidade. Isso não quer dizer que o Léo Pereira esteja sendo um desastre, etc. Acho que é bom pro Flamengo. Você acaba ganhando opção e você tendo no banco um cara, né? Como o Léo Pereira, né? Que tem uma qualidade absurda e que entrega, né? E joga bem ali, faz dupla muito bem com o Fabrício Bruno, né? A gente tem a manutenção do Ayrton Lucas ali na lateral esquerda, né? Eu não tenho outra opção, mas o Ayrton Lucas que vem sendo contestado, não por todos, né? Mas tem gente que passa pano. Aí eu não passo, aí o pessoal fica, pô, tá pegando no pé do cara. Não, pô, o cara tá jogando mal. O cara tem que falar, pô. É, o cara não voltou bem de lesão, né? E aí a gente critica e faz as ponderações. Olha, o cara tá... Inclusive, eu vi muito que a gente tem reclamado que ele tem bloqueado quem fala mal dele nas redes sociais. É, mas aí é igual o amigo ali que não aguentou ouvir o contraditório e sabe. Porque, assim, o cara voltou. É imune a crítica? Tipo assim, o cara faz uma partida... É lógico, seria desonesto eu chegar e você... Pô, o cara voltou mal, sem ritmo de jogo, não tá 100% fisicamente, etc. Não, e aí você chega ali e você faz a crítica sem considerar que o cara tá retornando de lesão. Então, você faz a crítica como se o cara tá jogando, tendo várias partidas em sequência. Aí é desonestidade com o jogador, com o público, com todo mundo. Agora, o Chico fala, olha, o Ayrton Lucas, porra, não foi bem hoje. É claro, natural, porque, porra, o cara tá sem ritmo de jogo, tá retornando agora, piriri e parará. E ponto, cara. Assim, algo natural da vida, porra. Sabe, tipo, pô, às vezes tem coisas que você faz, que você é muito bom, que você ficar muito tempo sem fazer. Quando você for voltar a fazer, tu vai fazer igual. Porque você vai precisar da prática, né, pra você fazer. É igual o futebol. E aí o pessoal fica melindrado, mas sabe o que é isso? É a grande questão do jogador preferido, do jogador imune à crítica. Eu falo aqui direto, jogador que eu amo, Felipe Luiz. Não só o jogador, mas a pessoa. O David Luiz é um cara extremamente inteligente. Um cara que você vê que, quando ele fala de futebol, ele entende do que ele tá falando, né? E é muito bom quando você olha uma pessoa falando sobre determinado assunto e vê que a pessoa tem autoridade e capacidade pra falar, né? Sobre determinada coisa. Mas, todo mundo esquece que no gol do River Plate, na final da Libertadores de 2019, a falha é do Felipe Luiz, pô. Aí falam do Arão, principalmente, né? Do Gerson, quando estão com raiva e tal. Mas esquece que o Flamengo recuperou a bola no ataque do River Plate. Ele foi sair e saiu errado. Não, não vamos criticar. Outro dia eu dei uma nota pro Arrasca. Não, mas é o Arrasca. Beleza, é o Arrascaeta. Mas hoje o Arrascaeta jogou bem. É igual a galera que quer apagar aí e falar, é... Apagou tudo o que o Gabigol fez no Flamengo. Apagou tudo, né? Mas se não fosse o que ele fez, né? Fala assim, não, pô. O Gabigol tem que renovar por tudo o que ele fez no Flamengo, né? É tudo muito 880, né? Até o jogo contra o Vasco, o Arrascaeta não tava jogando bem no Flamengo, não, esse ano. Não, não tava. Ô, Luiz Araújo. Luiz Araújo, até o jogo contra o Grêmio, não era titular. Tudo que quem tava jogando na ponta era o Gerson, né? E até, na época, eu até falei aqui, que é bom, exemplo prático. As análises que foram feitas do Luiz Araújo ali, que inclusive eu ponderei, né? Foi como se o Luiz Araújo tivesse uma sequência de ótimas atuações. E era mentira. O Luiz Araújo entrou bem contra o São Paulo. Ele fez aquele gol, mal entrou, ele pum, entrou, fez o gol. Até fez uma boa partida ali. Inclusive, até aquele momento, talvez, a melhor apresentação do Flamengo na temporada do Tite até então. E aí ele só voltou a jogar bem contra o Grêmio. Ele perdeu posição, né? O Tite preferiu colocar o Gerson por ali do que voltar a dar oportunidade a ele como titular. E aí, quando ele faz dois gols contra o Grêmio, o cara virou uma sumidade. Não, é. E, pô, já temos que pensar na titularidade. E a gente aqui no pré-jogo, o Léo trazendo. O cara tava cento e tantos minutos sem participar de um gol. Ou seja, o cara não tava acrescentando nada ao Flamengo. E aí, porra, eu vou... Aí vai lá, se faz uma análise como se ele tivesse uma sequência maravilhosa na equipe. Porra, aí não dá, né? Aí não dá, né? É... Eu vou ler aqui a galera. É... Porque eu vou ir no Rio de Janeiro falando exato. Pô, vai ter que levar em consideração isso da lesão. Ele está sem ritmo. Claro, pô. E eu pondero isso quando eu vou analisar as partidas dele, né? E aí as pessoas... Ah, porra, tá perseguindo o cara. Pô, brincadeira, né? Aí temos o retorno do Alan Almeida. Como a gente tá falando aí do Léo Ortiz, uma opção da comissão técnica. Queria saber a sua opinião sobre isso. Cara, assim, eu acho que o Léo Ortiz tava bem, né? Eu acho que em alguns momentos ele, por não ser especialista da posição, você acaba... Porque é uma posição muito específica. Tem algumas posições no futebol, e eu falo sempre isso aqui, né? Que são muito específicas, né? Você tem a lateral, ela ali você tem atribuições muito específicas, né? Dependendo da maneira com que você se forma, né? Como atleta, como lateral, você depende muito do físico, mas você tem que saber... Você tem que ser especialista da posição. E o volante é a mesma coisa. É o cara que vai cobrir justamente os laterais, protege a zaga, né? Se estiver jogando um pouquinho mais à frente como segundo homem, tem que ter um pouquinho mais de qualidade pra poder apoiar o ataque, né? Sendo o primeiro homem, é bom que você tenha um jogador que tenha um bom passe, né? Como o Alan tem, por exemplo, uma boa saída de bola, ele entrega muito isso. O Léo Ortiz também. Mas o Léo Ortiz é zagueiro de essência, né? Por mais que ele tenha muita qualidade, o jogador acaba ficando exposto, né? Quando ele tá jogando improvisado. Tanto que isso, em algumas situações... Não é o caso aqui do Léo Ortiz, tá? Porque eu não sei a opinião dele. Ou até, muitas vezes, não gosta. Não sei se você lembra do Arão. O Arão, quando começou a ser utilizado na zaga pelo Rogério Senna, ele não gostava. Teve até uma entrevista. E ele foi dar, acho que foi num SBT. Colocaram assim, o Willian Arão, o zagueiro, ele pediu pra mudar. Como ele tava sendo, pra colocar como volante. E ele jogando como zagueiro. Então, assim, tem situações que o Atleta, muitas vezes, tem um pouco mais de dificuldade pra se adaptar a determinadas posições. Mas eu acho que, no saldo, né? O Léo Ortiz, pra mim, é positivo. Mas eu acho que faz bem no sentido do Allan voltar a postular. Né? Você tem um jogador da posição, você vai colocar o cara. O Gerson, né? Mas eu não gosto do Allan. O Allan, eu acho que ele é muito fraco na marcação, Túlio. Não gosta dele, vai. Então, coloca. Não, como eu falei, eu acho que o Flamengo perde um pouco no poder de marcação quando põe o Allan. Ganha imobilidade, que eu acho o Allan um jogador bem móvel. Ele ajuda o Gerson a fazer essa transição da defesa para o ataque. Eu só acho ele fraco fisicamente. E muito fraco na defesa, na hora dos desarmes. E muito fraco na defesa, na hora dos desarmes.